Agora são... que horário? 12h21? Não, 12h20 e 39. 32.2 é a temperatura. O que você quer registrar, Dante? 98, 27, 82, 00, o WhatsApp da Rádio Cultura? Os moradores da região têm acesso ampliado a descontos no turismo e são mais de mil pontos comerciais, um dos mais diversos restaurantes, hotéis em toda a nossa região aqui de Foz do Iguaçu e os municípios lindeiros. Como é que é esse, irmão? Os CIN de Hotéis e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros Lago de Itaipu ampliaram a abrangência do programa descontos de Foz do Iguaçu e região. Então, são 19 cidades e mais de mil pontos comerciais em que os moradores da região pagam menos. Então, tem uma lista enorme de localidades de comércios nos municípios lindeiros que os moradores podem ir pagando menos do que o turista. Então, isso incentiva as pessoas a irem mais, até porque o morador da região, ele leva o turista várias vezes por ano a conhecer em restaurantes e no Parque Nacional. Então, eu, por exemplo, venho um visitante, venho um parente, venho um amigo que mora em outro lugar, venho para cá, eu sempre vou levar essa pessoa. Então, eu vou nesses locais várias vezes por ano. Então, essa pessoa, ela tem desconto. Ok. Doze horas e vinte minutos, vamos para o final do programa. Gessane, então, como é que você enfrenta essa questão econômica de uma campanha? Como é que você imagina? E se isso realmente é uma quantia suficiente ou insuficiente que se gasta em uma candidatura que possa vir a ser vencedora em uma campanha de Foz do Iguaçu, 1 milhão e 200, aproximadamente? Olha, primeiro, para a pessoa fazer uma boa gestão, sem estar atrelado a grupos econômicos, enfim, como tem acontecido, que a gente tem ouvido muito para a televisão essas denúncias, e tem acontecido a nível nacional, muito claro isso, eu quero usar a palavra do Horato, eu acho que tem que ter militância, sim, as pessoas que acreditam naquele candidato, ele tem que se colocar à disposição também para falar, para conversar, até mesmo para pedir o seu voto, para depois poder cobrar a altura, essa pessoa eleita por ele, não por financiamento de campanha, como tem acontecido. Então, vejo que, no meu caso, é interessante o que o Mansur colocou, a questão da fiscalização, mas vejo que, aos poucos, está sendo, deixando mais, estreitando mais e colocando mais moralidade na questão política da cidade, enfim, do Brasil. É um caminho, é um começo, tem que apertar ainda muito mais. Mas a consciência política, eu acho que ela é fundamental para o eleitor, eu quero voltar aqui, quando você acabou de falar, na minha casa tem dois, tem três, e aí começa a dizer que precisa de alguma coisa, contato alguém. Não. Vejo que tem que ser consciente essa campanha. E começa do cidadão, do eleitor. Ele, sim, vai fazer uma grande mudança. Vai colocar pessoas que ele conheça, não pela quantidade, volume de campanha ou recursos investidos em uma campanha, mas, sim, pelo trabalho prestado e pelo histórico daquele candidato. Eu acho que essa campanha, se me permite, aí dá uma parte, doutor Nelson, é a campanha da moral. O copo transmordou no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Ninguém aguenta mais o estado das coisas que está aí colocado nesse momento. Nós precisamos conseguir resgatar a república. Porque, para quem não sabe, a república quer dizer o seguinte, é o governo do povo. As pessoas precisam se envolver. Vou dar um exemplo aqui, para quem não sabe também, a campanha dos Estados Unidos, por exemplo. Eles vão ficar dois anos discutindo quem vai ser o próximo presidente. E aí nós temos, infelizmente, uma legislação no Brasil que, pela dificuldade que teve no passado, ela vai cercear, ela vai dificultar os candidatos de estarem falando as suas ideias. Agora foi liberada, agora podemos falar que somos pré-candidatos, agora a gente pode falar das nossas ideias. Mas, por exemplo, nós precisamos ampliar o debate. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam ir a fundo, conhecer realmente, como o Jessane está falando, quem são as pessoas que estão aí fazendo a política, conhecer esse negócio de proposta. Proposta, qualquer um faz proposta. Mas qual é a moralidade que nós vamos colocar dentro do processo político? Se o povo não se envolver, vai ficar muito difícil. Agora, isso que você chamou a atenção dos Estados Unidos, é que eu não sei por que nós, aqui no Brasil, eu, para mim, eu fico sempre ervorado com aquela frase do Otto Lara Rezende. Uma sociedade democrática é uma sociedade eminentemente tagarela. Mas aqui é o seguinte, só pode... Conheça o seu candidato. Conheça o seu candidato. Em 40 dias. Aí você coloca 40 dias, um segundo do cara no ar, porque agora com 36 partidos políticos, 33... Você sabe que não vai poder imagens externas também, essa vez. É, aí não pode imagens externas, aí não sei o quê. Eu, para mim, tinha que ser a festa da... Da democracia, da democracia. E eu acho que várias emissoras de rádio, de todos os municípios, nesse momento, quem sou eu para dizer o que os outros devem fazer, mas que deveriam fazer essas discussões que nós estamos fazendo aqui. Isso vai suscitando no povo isso que você está dizendo, Felipe. Ah, vamos discutir. Agora parece que não tem dinheiro. E agora como é que vamos fazer? Porque o sujeito diz assim, olha, lá em casa eu e a patroa, eu já ouvi conversa e vocês já ouviam, eu e a patroa decidimos que vamos trabalhar para você. Opa, muito obrigado. E tem também um filho, e tem também não sei o quê, e tem também um carrinho, e não sei o quê, e tanto por mês. O bloco já sempre foi. Aí é que tem a mão, o bloco, já é. Eu já ouvi, e o Gessane, como vereador, deve ter ouvido diversos vereadores, dizendo o seguinte, nós temos que nos organizar para, no dia, colocar 500 mil cabos eleitorais pagos a 50 reais, mas que esculhambação é essa? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora nós temos que conclamar, na verdade, a justiça eleitoral fiscalizada. Tem que haver a fiscalização, o PMDB vai montar uma estrutura para fiscalizar. Vamos conclamar a ordem dos advogados, essas entidades organizadas, para que fiscalizem. Eu acho que tem que acabar essa prostituição já, de fazer com que o cara saia, no dia, acertado com o eleitor, o contrato 3 mil cabos eleitorais, 2 mil cabos eleitorais. Essa fiscalização tem que ser maciça. Nós vamos fazer agora, eu estava conversando com o Felipe aqui, nós vamos fazer, o PMDB vai fazer uma reunião, nós fazemos tudo às sextas-feiras, nós fazemos as primeiras sextas-feiras do mês, vamos fazer agora, junto com a sexta-feira do mês, vamos fazer uma reunião agora, dia 29, e vamos conclamar a militância aí nas ruas. O PMDB sempre teve uma militância forte, embora nos últimos anos ela tenha adormecido, nós estamos tentando acordá-las e vamos colocar eles na ruas. O PMDB tem pré-candidato, não vai pagar ninguém para sair pedindo dota, tem que ser uma campanha franciscana realmente. Isso aí tem que fazer com que a população de Foz do Iguaçu se conscientize de que aquele candidato quis banjar dinheiro na campanha, alguma coisa vai acontecer na sequência. Alguma coisa está errada. E vai acontecer na sequência. O cara vai acordar o retorno disso. E eu quero colocar uma coisa importante, que não tem, Foz do Iguaçu não pode, não suporta mais, a cidade não suporta, o orçamento não suporta mais esse tipo de campanha, que depois tem contratos que ficam atrelados, as segundas falas, enfim. Como enxugar contratos? O primeiro prefeito vai ter que enxugar contratos. Não existe saúde financeira se não enxugar contratos. Eu estou insistindo, falando do hospital, tem que enxugar o hospital, tem que enxugar o laboratório, tem que enxugar a limpeza pública. E como é que se faz para enxugar os contratos? A pessoa tem que entrar lá pelo voto do povo. Então, essa é a consciência. Não tem como inventar moda. O orçamento é uma caixa que está pronta, não tem como aumentar. Teria que acabar com esses vícios que existem. Os vícios têm que se tirar. E a fiscalização, tanto da justiça eleitoral quanto das entidades organizadas, deveria ocorrer com mais frequência e com bem mais intensidade nessas eleições agora. E aqui eu acho que a gente pode conclamar, porque o pensamento que eu estou vendo aqui, do Jornal, seria o mesmo. Vamos conclamar as pessoas para participarem da política na cidade de Fora do Iguaçu. E eu queria dizer uma última frase. O voto não pode custar dinheiro. Se alguém está te dando dinheiro pelo voto, saiba que essa pessoa está te dando com uma mão e vai tomar conta. 12 horas e 29 minutos. Vocês me deram uma bela ideia para nós pautarmos aqui, que evidentemente oferecendo a oportunidade a todas as candidaturas que estão se apresentando como candidatos a candidato, se elas forem confirmadas ou não, é outra história. Para a gente até um outro assunto pontuar e eu até com, por exemplo, na pauta desenvolvimento econômico do município, saúde e tal, essa situação. Porque essa situação da saúde, Cláudio, é o seguinte, eu me lembro muito bem porque, no tempo do prefeito Paulo MacDonald, teve dois itens, teve dois itens, que realmente o prefeito Paulo MacDonald teve qualidade reconhecida pelo povo de Fora do Iguaçu. Um foi na educação, no ensino fundamental, pelo IDEB, que melhorou muito a nota do município e foi gradativamente aumentando a nota do município a ponto de Fora do Iguaçu ser a primeira do Brasil e tal. E eu ouvia os candidatos de Curitiba, ouvia gente lá em Florianópolis, candidatos a época e diziam, como é que Fora do Iguaçu conseguiu e tal, o que era bacana. O outro era o índice de satisfação do hospital. Do hospital. A saúde não era muito diferente do que está agora. A dona Lourdes aqui estava na fila do 1.500 e tanto para cuidar da dor dela no ombro, no cotovelo e tal. Então tinha. O prefeito Paulo MacDonald dizia o seguinte, ele acha que esse programa dos médicos cubanos, que o Rorato gosta bastante, também foi inspirado, porque ele disse o seguinte, por que médicos de outros países não podem trabalhar no Brasil? Havia sim uma reserva de mercado muito forte. Não sei se o modelo dos cubanos é o melhor, mas que havia uma reserva de mercado muito forte, havia sim. Então é o seguinte, então tinha problema na saúde, mas o hospital em si tinha um índice de satisfação muito grande. O que eu quero dizer para os senhores, que de Paulo MacDonald para hoje, nove foram os modelos de gestão. Nove. Nove. Entendeu? Eu tenho medo, Gessane, sempre tenho medo, com aquele sujeito que para um problema muito complexo tem uma solução muito fácil. Eu tenho medo, eu tenho medo desses discursos. Por que que não faz assim? Tá, ninguém viu, caramba, nem cristão. Calma, é muito complexo. Eu tenho feito reuniões com alguns médicos, eu, por exemplo, uns cinco, seis, fico conversando para tentar levantar o que está acontecendo lá. Eu já fiz, sexta-feira, inclusive, eu fiz, inclusive, estava um dos médicos lá, era eleitor do Filipe. Do Filipe. E claro abertamente que era, falei, não tem problema nenhum, nós estamos aqui só para ouvir. Mas deu oito a um, ou só deu uma zero e ficou nisso? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ir ouvindo, efetivamente, o que está acontecendo, porque às vezes as informações chegam de pessoas interessadas em determinados setores. Se você não ouvir uma boa parcela dos médicos que trabalham ali, e dos funcionários, e o porquê que está acontecendo, você não vai conseguir chegar no lugar nenhum. Então nós estamos fazendo isso, de cinco em cinco, cinco em cinco, estamos conversando. Escolhe coisas lá que é de arrepiar. Do arco da velha, né? Doze e trinta-deu, Rorato, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Nelson, que quando eu convidava, eu estarei aqui sempre presente. De percute, né, quando vocês vêm aqui ou... Ah, não, com certeza. De percute. Felipe, obrigado. Obrigado, doutor Nelson. O seu WhatsApp está bombando aqui. Tem muita gente escutando o programa hoje. É, mas você abandonou, você é daquele... Sabe, você abandonou a casa. Não, é que estou de férias, doutor Nelson. A rádio, eu não posso gastar muito a voz agora. Entendeu? O doutor Nelson quer que eu faça programa todo dia, que todo dia não dá, doutor Nelson. Não, mas o Gerson vai fazer. Doze e trinta e três. O Gerson não é da Pérola do Aduense, não é bem da Pérola. Do quarenta e três. Tu é do quarenta e três. Ela era do interior ali, mais ou menos. Ficava entre a Bela Vista, da Caroba, que de Bela não tem nada, Vista tu não enxerga. Enfim, é a Caroba. Gerson, obrigado por ter vindo. Olha, mais uma vez, eu agradeço o contraponto da pessoa do seu Nelson, ter sábado eu agradeci, por essa abertura, que você dá um programa aberto, democrático. E outra coisa importante que o Felipe disse, a população está nos ouvindo. Como é que você vai tomar posição, se eu não conheço? Então, isso aqui é uma maneira, um serviço extraordinário que se faz para Foz do Iguaçu, para a cidade, para a política de Foz do Iguaçu, para a democracia, é poder ter esses lugares abertos para discutir as ideias. Enfim, muito obrigado, senhor Nelson, está de parabéns nesse programa. Antônio Carlos Nils, você, nessa questão de custo de campanha, o que lhe parece? Está certo o tribunal ou não? Não sei, concordo com quase todos eles, essa limitação de custos não leva em conta a realidade do Caixa 2. Eu gostaria de ter ouvido mais dos amigos aqui, vamos ouvir, sobre alternativas para baratear a campanha, envolvendo voluntários, envolvendo internet, militância não remunerada, porque esses termos às vezes se confundem. Mas parabéns pelo programa, doutor Nelson, uma iniciativa importantíssima para esclarecimento do eleitor. Ok, 12h34, eu vou para o intervalo comercial e volto só para finalizar o programa. A Cultura de Voz está apresentando Programa Contraponto A Voz do Povo Está Precisando Cortar, Curar, Consertar, Serrar, Martelar, Parapusar, Arrumar, Então faça tudo certo, faça tudo bem, tudo em ferramenta,